Galerinha, estamos aqui com um personagem, um ícone aí da estrada aí, ó Lenda viva Lenda viva Neguinho do Assof Vamos fazer umas perguntas aqui, vamos ver se ele responde Ele também tem um canal no Youtube, não tem não, Neguinho? Tenho, Neguinho do Assof Neguinho do Assof Diga uma coisa, quanto tempo você está rodando na estrada aí, Neguinho? Eu comecei Vamos sentar aí, vamos bater um papo aí, senta aí Eu comecei dia 1º de fevereiro de 1991, com 14 anos de idade Aí eu fiz uma promessa, se eu gostasse de enxergar, caminhar Eu ia rodar 30 anos de estresse Aí comecei, saí de Corumbá, Mato Grosso, fiz a Bolívia, Venezuela, Equador, Peru, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Guiana, Francesa, Panamá, Guatemala, São Domingo no México, a embaixada pagou a passagem de avião Aí desci em Angola, fiz Angola, Moçambique, Luanda, Senegal, Haiti Aí voltei, agora eu vou pra Belém, Belém eu vou pra Roraima agora Você está com quanto tempo já que você está rodando? Estou com 25 anos de estrada, já foi 345.968 quilômetros rodados 10 bicicletas 10 bicicletas você já usou? 10 bicicletas, 120 pneus, 38 câmaras e 52 pares de tênis gastadas Caramba, rapaz Diga uma coisa aqui, qual foi o maior perrengue que você passou? Dizem que na Argentina fizeram você beber óleo lá, verdade? É, lá na Argentina pegaram, queimaram a bandeira do Brasil, amarraram minha mão, meu pé Me deram 600 ml de óleo queimado e falaram que o lugar de macaquiche era no Brasil Aí fiquei 3 meses internado e depois voltei Sério mesmo? Mas você procurou o que lá depois? Ah, não, foi o consulado brasileiro que fui lá resolver Sério? É O que mais você passou em outro país aí que você acha que... Onde que te trataram bem, assim, que gostaram bem do brasileiro? No Chile, gosta muito do brasileiro? É, no Chile, na Venezuela, Equador É Traçaram muito bem lá Porque é brasileiro, eles gostaram muito Você fazia o que antes dessa aventura? Nada, eu fiquei 8 anos internado no hospital Porque minha mãe morreu no quarto, meu pai deu um tiro na cabeça e se matou Porque descobriu que era irmão da minha mãe E eu tenho uma irmã de 14 anos Que não tem os dois braços nem as duas pernas E o homem de 17 anos só tem um braço e uma perna Rapaz, hein Aí meu pai se matou É E como é que você se vira? Você dorme no mato? Tem barraca? Tem, tem um barraca Caminhoneiro muito me ajuda, porque sou muito conhecido, né? Aham Aí sempre me conhece Esse aqui é pra quase dois anos que a gente não se via Tipo, quando não dá de chegar num poço Você para no mato, arma a barraca? Não, pedala até chegar E se for nojo, mesma coisa? Mesma coisa Me acostumei, porque eu já pedi Já conhece bem também? Já pedi, na zona do livramento ao Chuí 380 quilômetros E eu rodei dois dias, três noites pra chegar lá Caramba, e comida? Ah, sempre tem alguns sempre que dão, né? Sempre dá, sempre tem rede Comida ninguém nega? Ninguém nega, não Água também? É, água e a comida é muito difícil de me negar E vai ter algum problema na articulação? Braço, perna, essas coisas? Se dói alguma coisa? Não, não, só tomo remédio por causa do olho, né? Ah, se tem um problema no olho Às vezes uma raspagem esses dias Aí Catarata? Não sei, o médico diz que é depois da cirurgia Deixa eu ver bem ali Mas não tá, não te atinge nada? Não, não Então não pode pegar muito sol, né? E como você lida com o sol, com o frio na estrada? Ah, eu rolo das quatro da manhã Às dez da manhã Às cinco à meia-noite E essa bota tem uma água aí? Que tem essa almanguina Pra você ir tomando água na viagem É, tomando água na viagem Ela é térmica? É E filha, essas coisas você não tem? Não, não, não tenho Você gosta disso aí que você tá fazendo? É uma promessa, né? Tipo uma promessa? É na serra parecida É, tem que cumprir Mas você não tem problema psicológico, não? Não Não? Por causa daquela frustração que você tem E o teu pai também Não, não, mas foi tudo bem É uma pessoa normal Com o sério normal É E leva a vida assim, andando É assim, 25 anos já Nessas mochilas você carrega equipamento de dormir Opa, barraca Barraca Com a vida eu não levo porque senão estraga Estraga, né? Não dá muita coisa pra levar, né? E conta mais alguma coisa Alguma aventura que você passou Alguma coisa estranha, diferente na estrada? Ah, na serra do Rio do Rato, Santa Catarina Claro Tivem 30 quilômetros de subida Eu fui subir 4 horas da manhã Até a primeira 1 e meia da tarde subir ela É bonito lá, né? Aí tinha a serra do Massal Que já subia A serra das Araras A serra do Espigão A serra de Tianguá Ou seja, a serra da Mantequeira Conheço todas Aí subia a serra da Canaca também Conheço todas essas serras É melhor rodar à noite ou de dia? Não, é melhor rodar de dia, né? À noite não é muito bom, não Mas tem vez que eu rodo à noite, né? Já te roubaram na estrada? Já, já terminou Tinha uma facada em Mossoró Roubaram a bicicleta Não podia ser em outro lugar, né? Desculpa aí, mas Complicado E os outros andarilhos aí? Já te roubaram? Alguma coisa assim, não? Sei não E alguém já tentou fazer maldade com você na estrada? Não, não Tipo, às vezes acontece muito de jogar fogo Queimar as coisas da gente Não, não E as pessoas te ajudam na estrada? Ajudam muito Mas é caminhoneiro Tem no YouTube, né? Tem mais de 25 mil reportagens ali Falando dos caminhoneiros Que é 90% que ajuda é caminhoneiro Que bacana, cara Eu também ajudo muito, viu? Eu conheci o Charles Um andarilho que tem uma barba branca É Tá 74 anos andando na estrada Eu fiz uma entrevista com ele também É, ele anda por tudo a pé Também Com o cajadozinho na mão Com a Bíblia Fica rezando E a Argentina lá Não voltou mais? Não quis mais voltar lá? Vou voltar agora, né? Mas o Passado do consulado já tá esperando lá E quando você chega numa fronteira Alguém te barra? Aldona? Não, eu só pede a carteira de identidade Aí me dá um visto, né? Pra 90 dias Ah, tá Então aqui no Mercosul Não tem problema Não, não Mas é pra lá, né? Na Venezuela Que já é mais complicado Precisa de passaporte Já sofreu algum acidente? Caiu com a bicicleta? Quatro acidentes É E esse vácuo com a carreta da água Que tá passando Prejudica muito? Não, é melhor que a gente empurra mais É Ajuda Mas dá medo Não dá não Quem não é acostumado, né? É, eu sou acostumado Mas não é lugar que você passa Não tem acostumado É, complicado, né? Manda aí Como é que é a recomendação Do teu canal Fala alguma coisa aí Pra não promover o teu canal aí Ah, qualquer coisa Só procura Amiguinhos do Asfalto No YouTube Oficial E lá tem mais de 25 mil reportagens Aí tem o Google Algum canal de televisão Já fez reportagem com você? Tem Tem no YouTube É Recor... SBT, Grubo Quanto você costuma rodar de dia? Ou varia? Depende da vontade? A total da quilometragem É 200 quilômetros por dia Aham 200 quilômetros você costuma? Das 4 da manhã Às 10 da noite Mas não chega a fazer todos os dias? É, um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Um dia é... Um dia não é 100 quilômetros só 100 quilômetros Aí no domingo tem que parar Pra lavar roupa e tal Aham E ferramentas pra consertar Você mesmo conserta? É, tem 2 quilômetros É Se tiver a furar um pneu E cortar um aro Tem que ter É Tem uma lanterna lá que você adaptou também Duas lanternas E você tem até... Carregador também de celular É É Você tem até um cronômetro aqui É Pra marcar Pra apertar aqui Uhum Hoje, por exemplo, você já fez quantos km? Ou vai começar daqui a pouco? Hoje deu 125 quilômetros 125 quilômetros você já rodou? Hoje Saiu que hora aí? Eu saí... Era assim Quase a mãe de... De Juiz de Folha Isso aqui o que que é? É... Reportagem disso Ah... A biografia Aí é tipo um livro seu, é? É É Uhum Na Angola Ficou num platiquinho pra não estradar É Bacana, hein? Tampo Morão Maravilha, cara Isso aqui é uma relíquia, viu? É É Pedalar 30 anos Agora você pretende ir de lá? Você falou que vai pra Venezuela? Eu vou pro Canadá Canadá De bicicleta É Vou chegar dia 8 de fevereiro de 2022 2022 Então é uma satisfação É... Conhecê-lo Realmente eu confesso que não conhecia Não tinha ouvido falar Mas vou dar uma olhada nos seus vídeos E acompanhar E... Proteção divina na sua aventura aí É E o pessoal que encontrar você na estrada Quiser ajudar Pode ajudar Com barraco Comida Né? A pessoa... Dá pra ver que é uma pessoa simples Tranquila E viaja aí pelo Brasilzão Pelo... País aí do Mercosul E agora tá querendo ir pro Canadá Proteção divina pra você O parceirão que aqui apresentou ele aí Baianinho Baianinho Aí ó Já vamos pagar o almoço aqui pro Neguinho Hoje Olha o almoço por nossa conta Isso é chique bacanizado A moça da Coca Vem Neguinho Vamos almoçar Neguinho Aí ó Tá na hora Que bacana hein Forte pra caramba É muito É muita... É muita coragem